Bem-vindos de volta. Vamos jogar Kingdoms of Amalur. Ok, no vídeo anterior eu peguei uma quest com a árvore falante que se chama Nyralin. E cumpri a quest e agora eu vou devolver. Eu não fiz isso no vídeo anterior. Porque podia ficar grande demais, né? Certo. Me considero abençoado. Ah, acho que ninguém vai falar nada de tão importante, então... Ah, tem uma pedra aqui. Não, não tem. Só parece. Quer dizer, é uma pedra, mas não do tipo que eu estou procurando, né? Aquela que ou fala alguma coisa, ou te dá um bônus. As duas coisas são boas. Ok, uma coisa... Eu tô com o martelo do vídeo anterior, mas... Vamos voltar pra... Great Sword. Aqui estamos nós. Você volta. E no seu tempo, a Dalantarth brilha. Parece... 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 Você... Você... Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Ok. 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 Onde você encontrará, Issa. E talvez você encontrará a sabedoria também. Então tá. Só isso. Só isso. Eu�. Não quero ver. Beleza. É... Eu tô fazendo o... Rodízio de quests... Uma principal... Uma facção... E uma side quest... Ok. Ok, agora vamos para uma de facção, encontrar o rei Wensen, roubar 3 itens, não, viajar para Helmgard Keep, vamos para isso aqui, parece interessante, eu não posso usar fast struggle, mas tudo bem, vamos para a Delac, de lá eu vou andando, opa, ouch, eu já vi na encrenca, pô, ruim amigo em jogo, ouch, é esse cara aqui, nossa esse cara não está dando brincadeira, ouch, pô mas, encrenca que o jogo me jogou hein, pronto, você já era aqui, vejamos, uma bota horrorosa, um escudo horroroso, não me serviu para muita coisa, enfim, agora vou andando, sem mais inimigos, para cá, deixa eu ver o mapa local, é só seguir essa estrada, tem uma plantinha ali, mas nem vou pegar, inimigos, só Bogarts, tranquilo, uma já matei na flecha, pronto, pronto, aqui eu tenho uma luva, vamos ver se é bom, provavelmente não, mas enfim, steel graves, é razoável né, eu apertei um, o que que faz o botão E, não sei, mas eu apertei, a tecla E, eu apertei, espero que não seja nada de nenhum problema, bom, aí essa estrada e depois desce, não deve demorar muito, talvez não tenha nenhuma batalha, é errado, tem, sujeito mal encarado, dois sujeitos mal encarados, peraí, tem mais um atrás não, não tem, out, um já era, não deu certo, tchau para vocês, chegando, 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 um baú amaldiçoado, um tofim, de tentar tirar a maldição, porque me falta essa habilidade, tem um inimigo por aqui, lobos, pega isso aqui e sai correndo, não estou a fim de frente a esses caras não, bom, chegamos, maravilha, usei a chave, você fala alguma coisa, fala, Bem-vindo, Lady Sagrall, posso te agradecer pela sua vitória em Gorgoth, eu sou a Queen Belmaid, amor do King Winson e grande-lady da House of Ballads, não, não, não pretendo roubar, peraí, 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 não, isso aqui, ah, faz sim, é costume, ok, preciso de outro item para fazer isso aí funcionar, beleza, vou falar com esse cara, quando o Halim me disse que um mortal tinha tomado o aberto, eu não acredito em ele, mas aqui você está em frente a mim, impressionante, é uma desculpa sobre Sagrall, um grande heró, mas não há tempo para levantar o reino de sua honra, precisamos de cada mão que a ferramenta para a batalha, nós chegamos a ajudar o Sr. Ferrara, nosso irmão em Corte de Enchantmentes, tem hora da sua dizer a palada de malha, e eu não sei, ele, que o Alim foi em busca de seu nemesis, porque a malha, a surgiu, que o malha, foi levante a uma mulher para ser a espécie, que foi a música, você precisará de cada vez a ferramenta, depois da batalha, eu posso só dizer que Halim não teria te enviado para essa tarefa, vai para o Ferrara, e rapidamente, quando vocês dois terminais, eu te esperarei na Casa de Ballads, no norte, Cuidado, Sagrado. Boa sorte. Onde? Ele está aqui. Então vamos lá. Alguma coisa estourou? Deixa eu só colocar o mapa local. É pertinho. Vai ter um inimigo pelo caminho, mas... Sem problema. É realmente bem pertinho. Opa! Tem um... Planta... Sem agentes. Certo. Você é o inimigo? Nada de complicado. Já era. Nova localização. Morreu com um golpe só. Perfeito. Então vamos lá. O... O Dwarf. Certo. O que eu quero está logo aqui, mas antes tem um baú. Certo. Essa área aqui é bem curtinha. Tem uma porta... Tem um... Está marcado com um símbolo aí. Parece que dá para pular, mas... Eu não consegui fazer nada. O que? É essa ideia de humor de Winston? Bem... O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos fazer? A história... Se não for uma maneira diferente. Em vez de respirar... Uma jovem morta. Ele tomou um todo lugar... Menos, mulheres, crianças... É louco... E certamente não é parte da história. E eu pensei que essa balada não poderia me porra... Considerando a minha perna de morte... Bem... Vamos acabar com isso, vamos? A luta continua. Ah, agora esses caras são um pouquinho mais fortes. Ou talvez nem tanto. Consegui um escudo. Vamos ver. Bom, hein? Maravilha, estou conseguindo bons equipamentos ultimamente. Vamos ver se continua nessa toada. Ah, estou achando que vem coisa interessante. Essa espada aqui não é grande coisa. Ah, joga fora isso aí. Soldier's Hammer. Pode se livrar disso. Armadura. Ah, isso aqui me dá uma resistência a gelo. Não. Talvez não seja um grande bônus, mas... Melhor do que não ter, né? Ok. Aí, aqui... Temos um dos objetivos. Ah, claro. Ah, peraí, peraí. Pensei que estava abrindo um caminho. Eu abri uma cela. Nem reparei direito. Bom, deixa eu me livrar do lixo. Sobrou um item. Still caress. Não é grande coisa, mas... Eu sempre mantenho dois equipamentos. Por causa de, sei lá... Tem alguma quest longa, ou então... Eu esqueço de reparar. Talvez comece a perder muita eficiência. O... O item... Eu troco por outro. É só uma precaução a mais, né? É... Antes de tudo, eu libertei os prisioneiros. Porque eu queria ver... Se tinha item. Não tem. E eu deixei pra trás isso aqui. Certo. Bom, então vamos seguir. Faltam só mais três celas, né? Tranquilo. E... É bem linear esse lugar ou não. Aqui... Já vi esse baú. Mais inimigos. E... De vários tipos, né? Bom... Fadinha já era. Outra fadinha já era. Tá bem tranquilo isso aqui. Eu... Eu nem alvejei esse... Bagueste. Que o cara já apanhou... Quase morrendo. Maravilha. Essa feia blade ainda... Não... 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 Não quero isso, não. Bom... Se livra do... Isso aqui... Do chakra. Arnumadura. Se livra disso. Perfeito. Ninguém droppou nada. Tantinho. Agora... Agora... Temos mais uma cela... Aqui... Sem... Sem... Itens... Ok... Agora... Mais fadinhas... E... Mais um... Desse... Logo... Que não me deu... Trabalho algum... Na hora de salvar a batalha... Vamos ver se... Continua assim... Assim... Out... Bom... Você já era... Um... 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 Eu consegui uma bota... Que... Não deve ser lá. Grande coisa, né? Vamos checar. É... Pela cara já dava pra ver que era uma porcaria. Então, se livra do lixo. Maravilha. Tem um baú antes. Deixa eu pegar isso aqui. Nada de mais. Certo, então faltam duas celas. Uma já está aqui, nem preciso de batalha. Calma. Ou não era para mim que você estava falando isso. Se for, não se preocupe. Ela falou, Ah, depressa, não temos muito tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Acho que fui envenenado. Enfim. Caiu um monte de magia em cima de mim. Nossa. Esses... Meus caras estão empelando. Essa fada aqui... Não, não é você. É o outro. Você está incomodando, hein? Out. Não, não, não. Não, não, não. Não queria falar o que você... A luta vai continuar. Ah, tem uma pedra no caminho. Droga. Sai de perto, meu. Deixa eu pegar as coisas. Sai. O cara é inconveniente. Bom, a cela é logo aqui. Mas antes, deixa eu pegar o baú. Adaga. Um arco. Adaga não é muito boa, né? Não. Então, tchau. Agora o arco. Uau. Maravilha esse arco, hein? Então, deu uma boa melhorada dos meus equipamentos. Pronto. E agora? Bora. Não, tem alguma coisa aqui. Deixa eu salvar. Vai que, né? Mas eu esqueci de salvar entre o videoterrorismo. Calma, calma. Baú. Antes que eu me esqueça. A prioridade é o baú e não... Falar com os caras. Então, o arco foi certo. A ajuda vem do Sr. Ferrara, o que floundra nos pôdulos do Udua. Não vai machucar mais ninguém. Ah, falhou de novo. Mas como? Eu sei que a casa de Ballard é melhor do que você faz. E é por isso que nós devemos terminar agora. Ou nesse. Foi nesse, né? Foi nesse. Falhou uma coisa de 95%. Ah, não é possível. Ah, peraí. Peraí, peraí. Aí é sacanagem, né? Ah. Deixa eu fazer o quê? Quer dizer, eu poderia... Já que o jogo tá salvo, carregar e tentar de novo. Porque... Muita sacanagem. Falhou duas vezes. Uma coisa de 95% de chance. Fala sério, jogo. Você... Você tava programado pra não dar certo? Por que você me dá essa chance? Au. Morre, fada. Que saco essa fada. Não morre. Filha da mãe. Foi. Pronto. Acabou a flecha. Pronto. Uma fada menos. Ai, que saco. Essa magia me incomoda, hein, meu? Morre, fada. Ai, caramba. O cara fica recuando. Droga. Um pouquinho de magia você tem. Ah, vou ter que tentar... Entrar aqui. Ixi, é o cara de pancada. O cara tem teleporte. Que bom. Pronto. Mas morrendo... Pega. Isso. Beleza. Eu tenho o raccone mode? Acho que eu tenho, mas esse cara já morro. Beleza. É hora de viajar, Sagram. Bem feito, Sagram. Você tem provado a ser valente do nome. A confiança em você não foi descoberta. Eu não sei o que fazer de uma história do sangue. Mas ela tem o reino de verdade. Nós devemos voltar ao Wenson e lhe dizer o que aprendemos aqui no Uduath. O que é o jogo? O jogo está de sacanagem. Mas... O jogo está de sacanagem. Não pode ser uma coisa probabilística. Fracassa duas vezes... Quando a chance era de 95% de probabilidade. Acho que o jogo te dá essa opção. Sem que você saiba que a chance de fracasso é 100%. Enfim. Posso até, já que está salvo o jogo, tentar de novo só para tirar essa minha curiosidade. Morra. Agora... Mas cadê? Ok, o jogo travou. Acho que porque eu apertei o botão do Windows. Não posso viajar com inimigos por perto. Tem um cara aqui. E eu tive que lutar de novo contra aquele inimigo. E dessa vez a persuasão deu certo. Mas... Com isso eu libertei os prisioneiros. Mas... Eu tive que enfrentar o cara de todo modo. Então vamos só para encerrar. Falar com o rei. E é isso. Vamos rolando porque isso aqui é uma maneira extremamente comum de você ficar andando por aí, né? O que é isso? Eu acho que você vê bem. O que está acontecendo? Primeiro Sagral e agora o sangue. Isso é um desenvolvimento de fonte. Escute. Halem e eu estão discutindo o que aconteceu no Udoath. Você precisa de uma super especial. Uma música de seu próprio. Você precisa viajar para o pai de Tenwa, também conhecido como o Librarian. É uma jornada importante, não sem os pais. Vai para o quarto de Tenwa, em Haxim. Ela vai esperar por você. Retrieva uma balada da sua coleção de Fae Cairns. Ela se chama o Herói e a Maid. Traga-a para mim e guarde-a com sua vida. Sua valor não pode ser mesurada. Gen Y está esperando... A CIDADE NO BRASIL